Linda, te sinto mais bela, te fico na espera, me sinto tão só mais, o tempo que passa, em dor maior, bem maior. Linda, no que se apresenta, o triste se ausenta, fez-se alegria, corra e olhe o céu, que o sol vem trazer, bom dia. Ah, corra e olhe o céu, que o sol vem trazer, bom dia. Linda, te sinto mais bela, te fico na espera, me sinto tão só mais, O tempo que passa, em dor maior, bem maior. Linda, no que se apresenta, o triste se ausenta, fez-se alegria, corra e olhe o céu, que o sol vem trazer, bom dia. Bom dia, corra e olhe o céu, que o sol vem trazer, bom dia. Bom dia, corra e olhe o céu, que o sol vem trazer, bom dia.